Fala-nos um pouco do que é que se pretende com esta parceria. Eu disse há pouco no lançamento que este espaço é o espaço que simboliza aquela ideia do nosso presidente, Paulo Teixeira Pinto, de desenvolver o negócio como uma fábrica de ideias e sensações. Eu acho que este espaço representa muito bem essa fábrica de ideias e sensações, onde os livros estão integrados como peças de arte e, portanto, queremos que este espaço, de alguma forma, fosse um símbolo daquilo que nós queremos construir com a Babel.